Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo pra vocês, beleza? De rachas, mano, de corrida Top Gear, beleza? Hoje a gente vai apostar a racha com esses dois Coenzeig aí, mano. Então já faça as suas apostas aqui agora nos comentários, beleza? Quem aposta no Regueira, mano, coloca aí hashtag Regueira. Quem aposta no Aguira, mano, coloca hashtag Aguira, beleza? Eu quero ver quem vai acertar, mano, então já comentem logo agora, beleza? Aproveitando que você tá indo aí comentar, faz o seguinte, deixa o joinha, mano, beleza? Deixa o joinha, se você não for inscrito, clique no botãozinho de se inscrever aí, ó. Se tiver vermelhinho, mano, clique aí, mano, pra fortalecer o canal, pra ajudar a gente a chegar aos 2 milhões o quanto antes, beleza? Conto com todos vocês, mano, o canal do Ted Snow vai tá na descrição. Passem lá e se inscrevam, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis e só vamos! Tchau! 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 Galera, é o seguinte, o primeiro carro aqui, como vocês podem ver, vocês já deram uma analisada aí, mano, Nessas imagens que eu acabei de passar pra vocês, esse aqui, mano, é o Aguira R, mano. Na minha opinião, beleza? Na minha opinião, tô falando da minha opinião, só isso. Esse Koenzege é o mais bonito que existe, pra mim, pra mim, entendeu? Eu acho esse Koenzege aqui o mais bonito que eles já lançaram, mano, que é o Aguira R. Muito top mesmo, mano, é um carro, tipo, sensacional, velho. Um carro, tipo, que tem um design top, corre demais, entendeu? Corre demais. E é esse carro aqui. Abre ele pra nós aí, Ted Snow, só pra... Aí, galera, ó, aqui tá o motozão dele, beleza? O motozão dele lotado de boost, não sei o que diabo é isso, mano. Só sei que olha o tamanho dessa descarga aqui, mano, o tamanho desse escapamento aqui. O carro é monstro, mano, o carro é monstro. Tem uma marca ali, Koenzege, escrita ali debaixo do protetor aí de motor. Aqui vocês veem a largura do pneu do carro. Isso aí deve ser pra dar estabilidade, o carro na pista, na hora de fazer curva, essas coisas assim, beleza? Mas tá aí, mano, ó, roda original da Koenzege, pode crer. Aqui na frente aqui, o porta-mala. Esse carro, esses carros esportivos, assim, muito caros, eles são geralmente tudo assim, né, velho? Motor atrás e porta-mala na frente. E aqui tá também, mano, ó, como vocês podem ver aqui, ó, o símbolozinho aqui do Koenzege, mano. Esse símbolozinho aqui é luxo demais. A roda da frente também é larga, como vocês podem ver, beleza? Caraca, mano, ó, uma aguinha aqui, ó, tô pisando na água aqui. E tá aqui, ó, a porta abre pra cima, beleza? Luxo demais. Deixa eu dar uma agachada aqui pra vocês verem. Tudo por fibra de carbono. Você vê essas paradinhas craqueladas assim, ó? É fibra de carbono. Quem conhece fibra de carbono aí, mano? Comenta aí se vocês conhecem fibra de carbono. Fibra de carbono é isso aqui, mano, ó. Ou senão vocês colocam no Google depois. Fibra de carbono, que vocês vão ver o que que é, beleza? Aí, Tesno, o seguinte, mano. Já dei uma olhadinha aqui por fora e tal. Já dei uma olhadinha GGWP. Fecha o carro aí pra mim, mano, fazendo um favor. E eu vou mostrar logo após pra vocês o regueira, beleza, mano? Eu não sei se pronuncia assim, galera. Eu tô pronunciando do jeito que eu acho que é, beleza? Licença aí, Tesno, que eu vou entrar aqui agora. Vou entrar aqui agora e vou ver o interior desse carro. Deixa eu pular pra cá, ó. GG. Olha aí, mano, ó. O interior, o painel parece um avião, mano. O painel parece um avião. O carro é top demais, rapaziada. Top demais. E a gente... Eu quero ver ele na pista. Eu quero ver ele na pista. Isso sim. Beleza? Então agora eu vou mostrar pra vocês... Esse foi o Aguira, mano. Esse foi o Aguira R, beleza? O nome é meio parecido. Mas esse foi o Aguira R. Então já já eu mostro pra vocês o Reguira, beleza? Tamo junto aí. Só vamos. E tá aí, rapaziada. Tá aí o Reguira, mano. Esse carro também é lindo, tá ligado? O carro é tipo sensacional, mano. Sensacional. Mas, igual eu já falei antes, na minha opinião, eu prefiro o Aguira, beleza? Eita, mano. Tem um doido quebrando. Eita, de... O que? Vocês vêm esse bicho aqui, mano? E aí, doidão? E aí, mano. Tá quebrando os videis, mano? Tô fazendo a apresentação do carro ali, mano. Você tá no meio da gravação, viu? É, que eu caí... Rapaz, eu nem sabia que tu tava aí, nem sabia, mas beleza. Chega aí, chega mais aí, mano. Beleza. Aí, ó. Ted Snow, abre aqui pra mim, mano. O carro, mano, que eu vou mostrar pra galera aqui, mano. Ó, como vocês podem ver, esse daí é o Reguira, beleza? Tipo, o interior dele parece que tá de couro. Parece que ele tá bem mais sensacional. Beleza? Aqui na frente o porta-mala. Como vocês podem ver, como o outro também foi. Vocês podem ver também a largura do pneu, como é diferente do outro, beleza? Dentro do farol ali, ó, vocês podem ver que tem fibra de carbono. Essas partes de dentro aqui também do capu. Tudo de fibra de carbono. Esses carros, eles não são caros à toa, rapaziada. Esses carros, os caras gastam tudo do produto, do melhor qualidade, beleza? Pra ter uma parada boa pra colocar na pista, entendeu? Porque eles não fazem carro apenas pra ser rápidos. É pra bater recordes, mano. É pra bater recordes. Então, eles gastam uma nota preta, mano, pra criar uns carros desses daí. O design do motor, praticamente, é a mesma coisa. Só mudam algumas coisinhas, né? O outro lá tava escrito tal, coinzeg, bababá. Não tinha essa gradezona, assim. Tinha uma paradinha protegendo, mas não tinha essa grade completona, assim. Parece que esse aqui é bem mais resistente, o chassi desse carro aqui. Mas tá aí, ó. Mano, olha os detalhes. Esse mod aqui, com certeza esse mod aqui tá mais evoluído. Tá mais bem, bem... Como é que eu posso dizer? Bem renderizada, textura, essas coisas. Tem um simbolozinho da coinzeg ali em cima também. Como eu posso ver onde meu dedo tá indo ali, ó. Nosso simbolozinho da coinzeg. Pneu traseiro também largão, como eu disse. Deve ser pra ter um melhor desempenho nas curvas, essas coisas assim. Tá aí, mano, o... O regueira pra vocês. Vou mostrar o interior, mano. Na moral, o interior desse aqui pôcou a boca do balão, meu parceiro. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Deu de 10 a 0 no outro, beleza? Deu de 10 a 0 no outro. Mas o outro e tal é porque é aquela parada que eu falei do mod. É uma textura e tal, mas... Tipo, o outro também tem um interior incrível. Deixa eu entrar aqui, mano. Só pra vocês darem uma olhadinha. Olha o interior, mano. Essas paradinhas com couro, velho. Beige. Nossa, fica... O carro fica bem mais luxuoso. Tem até teto solar, ó. O carro... Esse carro aqui tá luxo, mano. Tá luxo demais, tá? É o carro que, na moral, chega a arrepiar o cabelo do braço, mano. Tá luxo demais. O painel ali, você pode ver que é tudo digital. O do Aguira já não é. O do Aguira, ele é digital, mas ele também tem os ponteiros. Esse aqui não. Não, isso aqui é tudo digital, mano. É tipo um computadorzinho de bordo ali. E tem um computadorzinho de bordo também na direita. Tá top demais, mano. Ô, Ted Snow. Faz o seguinte. Fecha ele aí, mano. Fecha ele aí, fecha ele aí. Caraca, mano. Vocês são bagunceiros, hein, mano. Olha só o Zag quebrando tudo aqui, doido. Olha isso aqui. Esse cara... Esse cara é doido, mano. O cara alugou a casa pra nós aí, pra nós pensar que... Pra toda a galera do vídeo pensar que a casa é nossa, mano. Vocês estão quebrando a casa do cara aí, mano. Aí, ó. Beleza, mano. Coinzegg Aguira e Coinzegg Reguira, mano. Vamos ver qual que corre mais. Agora chegou a hora da verdade. Vamos botar um do lado do outro. Já comentem aqui embaixo, beleza? Agora, mano. Agora. Porque o próximo corte vai ser o Racha, beleza? Comenta aqui embaixo agora, mano. Hashtag Aguira ou Hashtag Reguira, beleza? Que eu quero saber quem vai acertar vencer esse Racha aqui. Ô, ô, ô. O McLove de Costa. Qual que você vota? Qual que você acha que vence? O Aguira ou Reguira, mano? O Aguira, né? E você? Aguira, ó. O Aguira já tem dois votos, mano. O Reguira aqui, ó. Esse aqui é o Reguira. Esse aqui não tem nenhum voto ainda. Eu voto no Aguira também. Mas, como eu disse pra vocês, eu nunca coloquei lado a lado, beleza? Nunca coloquei um carro do lado do outro pra colocar, beleza. Nunca coloquei. E, tipo assim, não é a velocidade real da vida real, beleza? Aqui é a velocidade do jogo. Então, não vai influenciar no resultado da vida real. Então, não adianta falar. Ah, que mentira. O outro ganha, não sei o que, porque tem mais cavalo. Beleza? É a velocidade do jogo. Pode crer? Então, eu quero que vocês acertem aqui. Pode crer? É nóis, galera. E só vamos a porracha agora. Galera, tamo aqui, mano. Os dois lado a lado, beleza? Já faz o seguinte. Já vai no veículo aí, mano. Nas modificações e remove os upgrades, beleza? Já acabei de remover aqui do Aguira. Remove do Reguira aí também, porque vai ser os dois originais, beleza? Um lado a lado, original com o outro. Pode crer? Pode acelerar? Pode acelerar? Já tô cortando de giro aqui, mano. Cês tão me ouvindo? Tá. Ah, tá. Então, bora lá, hein? Na hora que o Ted Snow... Ted Snow, você vai abaixar a mão na hora que você quiser. Na hora que o Ted Snow abaixar a mão, a gente vai partir na missão. Beleza? Eita, pega! Eita, mano! Olha o Reguira, mano! Meu Deus do céu, mano! O Reguira tem uma arrancada muito impressionante, velho. Mas o Aguira não fica totalmente pra trás, rapaziada. Olha aqui! Olha aqui! Olha isso daqui! Os dois tão originais. Olha isso aqui! Passou, mano! Passou! Meu Deus do céu! Quem votou... Galera, de começo... De começo... Amassou todo, tadinho. Mas de começo aqui... Quem votou no Aguira já venceu. Já venceu, tá de parabéns. Eu vou estar dando uma olhadinha nos comentários aí, beleza? Quem votou no Aguira venceu, mano. Porque o Aguira ganhou. Eu não acreditava. Eu pensei que o Reguira ia ganhar. Porque ele saiu muito na frente, beleza? Mas o Aguira conseguiu alcançar no final. A velocidade final dele é maior. Dá uma resinha aqui, mano. Dá uma resinha aqui. Fica lá do outro lado, lá, ó. Fica do outro lado ali, ô McLeod de Cota. E agora eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Pra tentar deixar um pouco... É... Bater de frente, né? Faz o seguinte. Vai lá, mano, nas modificações. E coloca as modificações do Manu Brax, beleza? Coloca... Vai lá em Modifications lá. E coloca as modificações ao Upgrades lá, mano. Que é... ADD ao Performance Upgrades. Que vai ser a todas as modificações da Los Santos Customs, beleza? Quando você colocar, você me fala que a gente já vai partir na missão. Colocou? Beleza. Agora, galera. O Reguira... O Reguira, ele tá com as modificações da Los Santos Customs. E o Aguira continua... Continua original, beleza? Então o Reguira tem mais uma vantagem. Vambora lá, hein? Pode contar aqui. Na hora que você... Não, conta não. Na hora que você abaixar a mão, nós já vamos partir, mano. Foi. Olha lá, ó. Ele saiu na frente. Ele sai muito na frente. E agora ele tá com a modificação. Eu acho que ele vai ter um pouco de mais vantagem ainda do que antes. Ixi, agora não tem jeito, mano. Agora não tem jeito. Não alcança. Não alcança nem a pau. E como vocês podem ver, mano... O carro tá pegando 250, 260 ali embaixo, ali, ó. 270. Nossa, mano. O Aguira tá correndo muito. Agora eu vou fazer o seguinte. Os dois com as modificações, ó. ADD All Performance Upgrades. Coloquei, mano. Chega aí, mano. Chega aí, chega aí. Vamos ficar aqui, ó. Vem mais pra trás aqui, ó. Vem mais pra trás, vem mais pra trás. Ted Snow tá muito longe. Vem aqui assim, ó. Beleza. Nessa linhazinha aqui. Pode crer. Na hora que você abaixar a mão, Ted Snow, a gente já parte. Foi. Aí, ó. Beleza. O Aguira saiu na frente. Saiu na frente boladamente. Mas agora os dois estão com a performance do... Da Los Santos Customs, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aí, mano. Olha aí, ó. Olha o Aguira. Olha o Aguira, mano. Ele vence na velocidade final, mano. Não tem jeito. Não tem jeito. O outro passou direto. Galera, é o seguinte, mano. Se vocês votaram no Aguira, mano. Esse carro que eu estou. Ganhou, você com certeza ganhou. Porque você assistiu o vídeo e você viu. Olha o avião aí, ó. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Mas beleza. Se você votou no Aguira, mano, você venceu. Se você votou no Reguira, mano, talvez você pensou que ele ia ganhar. Não faz mal, beleza? Deixa o likezão no vídeo. Outro? Caraca. Deixa o likezão no vídeo. Se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito. O canal dos meninos que participou vai estar na descrição. Passem lá e se inscrevam também, beleza? Conto com todos vocês, mano. Hashtag TJ2Milhões. É nóis, tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.